Voltei do shopping Valderropa, são 5 para as 4, estou na linha 6 no início dela, nessa estação de Naciona, que bom que tem escada rolante, porque quando a gente tem que subir a escada é um saquinho. Daqui eu vou para casa com um carrinho que eu não fiz, mas isso é muito tranquilo, você pega a linha e quando tiver intercessão com a sua, você desce. Muita propaganda, principalmente de filmes. Agora a fala em algumas estações, a voz gravada, ela não é só mais em francês, mas é inglês, é espanhol, chinês, japonês, alemão, melhorou muito.